Lição 7. Molhos de base e derivados. Molho ravigote. Ingredientes são molho vinagrete, salsa picada, estragão, cebola picada, alcaparras, sal e pimenta. Como utensílios temos faca média, fuzil, tábua para cortes, tigela e varas. Adicionamos ao molho vinagrete as alcaparras, a cebola, o estragão e a salsa picada. Mexemos tudo muito bem. Temperamos com pimenta. Verificamos os temperos e o molho ravigote está pronto a ser servido. Aqui temos molho ravigote. Isso é bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado.